Eu queria falar um pouco sobre o meu processo nisso aí, porque todos nós passamos por isso. É importante perceber que isso não foi algo como o autor coloca dizendo, no meu caso, parece que dá assim, ah, não, isso é coisa que aconteceu com ele. Não, isso aconteceu com todos nós. E cabe a nós termos o estofo interno, a capacidade interna para poder procurar o que nós precisamos encontrar para que nós possamos dar passos diferentes. Então, a tônica desse trabalho foi exatamente de tonia entre o que o Freud trouxe, que é a parte das transferências, dos deslocamentos, das superposições, das partes que, de alguma forma, são confundidas e que nos leva a fazer sabotagens contra nós mesmos, e que, em geral, ele chamou de neuroses. Ou seja, as neuroses estavam a favor da nossa possibilidade de perceber que algo estava sendo entendido errado pela nossa neurologia, que, na época, era pouquíssimo conhecida. Então, levou-se anos, muitos anos, tipo, nos anos 60, o pessoal de Esselen, nos Estados Unidos, começou a definir o que se chamava corpo-mente, ou seja, um binômio, corpo-mente. É uma união, uma tentativa de unir corpo com mente. E isso fez com que, nossa, muita coisa mudasse. Os trabalhos da época, Jack Lee, Rosenberg, Telemann, muitas pessoas começaram a fazer uso desse trabalho e tiveram resultados maravilhosos. Por quê? Porque agora é como se houvesse uma integração maior no que o Freud deixou para a gente. E isso não quer dizer que o que ele tenha deixado seja ruim ou errado, mas ele simplesmente não foi completo. Ele agia muito no lado mental. E quando eu tive acesso a esse trabalho de Esselen, é que começou a acontecer algumas coisas na minha vida. E isso foi antes, inclusive, de eu descobrir o Patrick. Nessa época, eu consegui ter contato com trabalhos que diziam Ei, dá uma olhada nas suas couraças. Na época, eu nem sabia o que era couraça. E eu comecei a perceber de que existiam, como eu já falei para vocês em estudos anteriores, que existiam algumas partes de mim que estavam tensas, que estavam retezadas, como a minha risada, como o meu peito que não esvaziava. Então, tudo isso eu comecei a perceber quando eu tive contato com esses, vamos chamar de naturebas de Esselen. Então, essa turma de Esselen começou a mexer com esse processo a partir de uma outra ótica. E essa ótica era muito mais inclusiva. E ela serviu de base para muita coisa. Que foi um disparo do Reich. O Reich direcionou esse pessoal de Esselen. E também, atrás de Reich, veio uma montoeira de pessoas que, de alguma forma, começaram a descobrir coisas novas. O Leonard Broff, um monte de outras pessoas que começaram a trazer informações novas. Dentro dessas informações, eu descobri algo novo em mim. Eu percebi, e é isso que eu queria notar, porque isso foi uma coisa muito importante para mim, e eu queria passar para vocês. Eu comecei a perceber de que, em função das escolhas da minha vida, eu tinha uma dificuldade motora de locomoção. Ou seja, é como se eu não conseguisse correr. Se eu conseguia usar as pernas, eu adorava andar de bicicleta. Mas eu não sabia correr. Eu percebi isso quando eu precisei, na época desses processos da ditadura, eu comecei a perceber de que eu tinha medo de me meter nas multidões, nos movimentos estudantis, porque se eu precisasse correr, eu estaria em risco, porque eu não sabia correr. Olha que coisa interessante. E isso ficou gravado na minha cabeça e ficou amortecido. Como que eu resolvia? Como o autor falou, fazia de conta que aquilo não existia. É como se dissesse, ah, isso não faz falta para mim ou não tem problema na minha vida. Não é muito problema na minha vida. Eu posso esconder. Afinal de contas, eu sou um bom engenheiro, eu sou um bom profissional, eu não preciso ficar correndo da polícia. Eu não preciso ficar demonstrando minhas qualidades de bom corredor. As minhas qualidades de ser um bom ciclista já são suficientes para eu poder não me sentir envergonhado. E aí vem o ponto. Ou seja, isso soava para mim como uma vergonha. Isso soava para mim como algo que fosse de alguma forma levado a público, dizendo, está vendo? Você não é uma pessoa igual às outras. É como, de novo, isso me levava para o capítulo anterior da vergonha tóxica. Ou seja, é como se aquele lugar fosse um lugar envergonhado do qual eu tinha que guardar segredo até para mim mesmo. E nesse momento, eu comecei a perceber de que algo precisaria ser feito, mas eu não sabia exatamente o quê. E aí veio o pessoal de Esselen oferecendo um monte de oportunidades, um monte de trabalhos, um monte de iniciativas, de massagem e tudo mais, que isso me ajudou muito. Me ajudou muito. Eu me sentia melhor com isso. É como se dissesse, parece que está funcionando. E aí isso me permitiu descobrir outra coisa. Eu comecei a perceber de que o meu assoalho pélvico era extremamente tenso. Ele praticamente era imóvel. É como se dissesse, eu não conseguia abrir as minhas pernas. É claro que a primeira coisa que eu associei a isso foi o meu abuso que eu tive quando criança. Mas não era suficiente. Existia algo mais. Existia algo que precisava ser trabalhado para que ele pudesse me dar mais informações. E eu então comecei a fazer vários exercícios que eram propostos pela turma de Esselen, que eram os exercícios da borboleta, que é o exercício onde você junta as solas do pé e abre e deita os joelhos de maneira que os joelhos tentam tocar no chão. E eles então começam a vibrar. E essa vibração toda é uma vibração relaxante. E isso era muito gostoso, gente. Eu sentia muito prazer, às vezes até prazer sexualizado, porque era uma sensação completamente nova para mim. coisa que eu, aos 35, 40 anos, eu não tinha experimentado, vivenciado isso na minha vida inteira. Então, o que eu queria trazer pra vocês é que são pequenas coisas, mas são pequenas coisas que, de alguma forma, nos ajudam a liberar grandes problemas, grandes quantidades de energia. E esse é um convite, esse trabalho está fazendo a todos nós. Olhar para essas situações infantis, olhar para esses erros infantis que nos levaram a criar algumas limitações, limitações que nos levam para as fantasias, que é muito bem colocado na palestra 198, que eu já falei numa dessas semanas anteriores, que é Sonhando Acordado. E essa palestra me trouxe, já quando eu estava no perto, ela me trouxe mais informações. Como que se ela dissesse assim? Tinha uma fantasia atrás desse processo que não era mostrada claramente. Eu fantasiava que o fato de eu ser um bom ciclista não precisava colocar aquela minha dificuldade no assoalho pélvico como algo importante na minha vida. Então, existia uma parte minha que, mesmo sabendo que tinha o problema, mesmo já tendo vencido, digamos assim, a parte da vergonha tóxica, como a gente viu usando o termo da semana passada, mesmo assim, eu ainda guardava uma fantasia que dizia assim, não, mas isso ninguém vai notar. Ou seja, o ninguém vai notar é muito importante, porque não é necessário que os outros notem. O que é necessário é que o eu perceba. E é isso que é importante que vocês levem desse trabalho de hoje. ou seja, onde eu ainda fantasio que eu não preciso mergulhar no que eu já sei que eu preciso mergulhar, do que eu já desconfio que eu preciso mergulhar, do que eu já, de alguma forma, não quero perder tempo para saber o que eu preciso mergulhar. Todas essas fantasias, elas se tornam importantes não pela fantasia em si, mas pela função que elas têm na nossa vida e como que essa função da nossa vida nos leva a atrasar a nossa capacidade humana de nos desenvolvermos através dos nossos processos de crescimento natural, nas nossas experiências de vida naturais durante o nosso processo de amadurecimento. Então, basicamente, é isso. Esse é o convite que eu acho que esse trabalho me trouxe. é essa sensação de perceber que isso precisa ser olhado não com os olhos da vergonha, mas com os olhos do trabalho interno, com os olhos do trabalho que precisa ser feito para que o corpo, para que esse lugar de corpo, mente, possa ser mostrado para si mesmo de uma forma de alívio. E agora, quando falando isso, eu não estava nem preparado para falar isso, eu me lembrei agora, existe um outro autor chamado David, esqueci o nome dele, daqui a pouco eu lembro. O David foi fazer um trabalho no interior da África com refugiados e ele percebeu de que o psoas, um músculo que nós temos no ilíaco, que liga o ilíaco ao fêmur, são dois músculos, tem o psoas maior e o psoas menor, esse músculo está ligado com o nosso sistema somático de ataque, fuga e paralisação. E ele descobriu que os refugiados de guerra, eles apresentavam um enrijecimento desse músculo psoas. E ele então desenvolveu uma série de cinco ou seis exercícios, quem quiser, quem tiver interesse, é só me pedir que eu fiz a tradução desses exercícios e eu usei muito na minha vida e com os meus clientes também, que esses exercícios eles fazem com que as pessoas tenham a oportunidade de liberar esse músculo psoas através do estresse sobre ele. Ou seja, esses exercícios criam estresse no músculo psoas e o músculo psoas então começa a vibrar e ao vibrar ele libera a energia que está presa, que estava presa. E ele percebia que isso fazia com que o estado catatônico de muitos desses sobreviventes de guerra, sobreviventes de problemas raciais da África e tudo mais, conseguiam ter uma vida mais normal, conseguiam superar os traumas que eles recebiam que eram de origens quase que letais. Então foi uma coisinha que eu me lembrei aqui no fim, desculpem de me alongar mais, mas eu não queria deixar isso que vocês soubessem também, porque realmente é muito importante. O convite é olhem para esses aspectos, olhem para essas sensações de incapacidade, olhem para essas vergonhas, olhem para essas fantasias de achar que não precisam disso, que ninguém precisa saber disso, e realmente ninguém precisa saber. Quem precisa saber continua sendo a pessoa mais importante da sua vida, que é você mesmo. Toda vez que a gente esquece que esse corpo faz parte do nosso processo, a gente está deixando uma parte importante nossa de lado, da mesma forma que o contrário também acontece, ou seja, quantos clientes meus chegam no consultório com problemas compulsivos, onde eles esquecem que eles têm a capacidade de olhar para essa compulsão e lidar com ela. Ou seja, é como se se dissesse eu tenho um corpo, eu tenho necessidade, mas eu não tenho mente, a minha mente não serve para nada. E, portanto, eu preciso olhar para a integração desse processo de uma forma que possa estar de acordo com a minha necessidade maior, que é estar no mundo por inteiro, de uma forma mais integral, de uma forma mais internalizada.